Música Olá, começa agora mais uma edição do Redação TV Campos. Amanhã a UFSM presta homenagem aos Pracinhas, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que atuaram na Segunda Guerra Mundial. A solenidade ocorre no Largo do Planetário a partir das 11h15 da manhã e inclui entrega de medalha e diploma. E tem evento começando hoje na UFSM, a Expofeira 2014. O evento expõe cavalos e bovinos para leilão e também traz diversos shows musicais ao centro de eventos da UFSM. Para quem quiser visitar a exposição e aproveitar os shows, o valor do ingresso é de R$ 10. Idosos com mais de 60 anos, crianças de até 12 anos e estudantes que apresentarem a carteirinha pagam o valor de meia entrada. Luiz Marenco é uma das atrações principais de hoje. O cantor e intérprete de música nativista se apresenta às 9h30 da noite. A cada ano, pessoas de vários lugares vêm para Santa Maria com diferentes objetivos. Algumas somam esforços para manter o trabalho diário da UFSM. Ao todo, a universidade conta com 4.729 servidores em seu quadro. Para receber e integrar os novos funcionários que se juntam à instituição, um seminário aconteceu entre os dias 23 e 25 de setembro. O Salão Mambuí foi o local que reuniu-se sem chegados à UFSM. Vindos de diversos lugares, eles dividiam a realização de trabalhar em uma instituição federal de ensino superior. Eu já almejava a universidade aqui devido ao curso que eu sou professor agora. E devido até a minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado, tinha muito a ver com o curso de engenharia acústica que eu almejava. E estou bastante contente inicialmente aqui com a universidade, com o curso. Ainda tem muitas coisas assim para desenvolver e melhorar, mas faz parte da minha carreira também. A UFSM é uma referência no Brasil e vim, estou gostando. A universidade está me oferecendo oportunidades, portanto, para tanto ensino quanto pesquisa. E, portanto, estou muito feliz, me adaptando bem à cidade. Na verdade, a gente se conheceu em Florianópolis. E depois a gente veio um, veio outro. E daí a gente fortaleceu o pessoal do curso, a equipe. E é mais fácil a adaptação quando se vem com outra pessoa conhecida, eu imagino. Ah, com certeza, com certeza. A gente já se conhecia anteriormente, já tinha trabalhos em comum. Então, isso facilita muito aqui a continuidade do nosso trabalho que a gente já estava fazendo em Florianópolis. Para Alexandre, o novo trabalho é uma forma de dar um retorno pela formação que teve na universidade. Eu acho que é tanto uma gratificação quanto um retorno, né? Que eu me sinto quase na obrigação de dar, não só para a sociedade, mas para a própria universidade. É muito satisfatório. Alexandre, Rivaldo e Paulo estavam no grupo que participou do Seminário de Integração e Recepção de Novos Servidores. O evento é organizado pelo Núcleo de Ensino e Desenvolvimento da Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Os três dias de seminário têm como intenção auxiliar os novos funcionários no início dessa jornada. Para isso, as atividades tratam de temas como carreira, estatuto da universidade. Ao final do evento, é oferecido um tour pelo campus. O Núcleo de Educação e Desenvolvimento busca, através dessa programação do Seminário de Recepção e Integração, trazer uma programação dinâmica, várias palestras importantes, relevantes, que trazem para os servidores um conhecimento geral da nossa estrutura, da nossa instituição, tendo em vista a diversidade que a gente tem aqui no nosso campus. A programação é estruturada para que os novos servidores tenham conhecimento da instituição e possam, assim, encontrar formas de se realizar profissionalmente por aqui. Esperamos que esses novos servidores possam encontrar realização profissional e dar retorno ao público com o seu trabalho. No dia 13 de outubro, a editora UFSM e o Centro de Comunicação e Voz promovem a palestra Oratória Solidária. O tema é a expressividade e oratória. Serão tratados aspectos sobre a técnica em apresentação de trabalhos, a estruturação do pensamento, a fluência na fala e a desinibição. Quem deseja participar deve levar no dia material escolar para ser doado aos alunos da Escola João Link Sobrinho. As inscrições vão até o dia 7 de outubro, através do e-mail que aparece na tela. A palestra acontece na sala 218, no segundo andar do prédio da Reitoria, ao meio-dia e 15. A Mostra Anual Itinerários está com exposição de fotografias e imagens digitais no CAL, no Centro de Artes e Letras, até o dia 3 de outubro. A atividade é realizada pelo grupo de pesquisa Arte e Design. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta, às nove da manhã ao meio-dia ou das duas às cinco da tarde. A Mostra não acontece somente nas tardes de segunda-feira e manhãs de sexta. Você já decidiu em quem vai votar nas eleições este ano? Para ter mais segurança na escolha, confira hoje na Rádio Universidade, às 10 horas da noite, o debate com os candidatos a senador, realizado pelas emissoras públicas TVE e FM Cultura. No dia 1º de outubro, é a vez dos candidatos a governador. Os dois debates serão transmitidos pela frequência 800 AM da Rádio Universidade ou pelo link na internet, ufsm.br barra rádio. O primeiro turno das eleições será no dia 5 de outubro e o segundo, dia 26. E hoje é dia de conexões. No programa desta quinta-feira, você confere o novo vídeo institucional da UFSM, produzido pela TV Campus. Desde a sua criação, em 1960, a Universidade Federal de Santa Maria caracterizou-se pela ousadia. O seu fundador e primeiro reitor, José Marino da Rocha Filho, foi o principal articulador de uma iniciativa até então inédita no Brasil, a criação de uma universidade pública e gratuita em uma cidade do interior, fora do circuito das capitais. Localizada no coração do Rio Grande do Sul, distante 290 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado, a UFSM recebe todos os anos jovens de várias regiões do país, atraídos pela qualidade da formação que a instituição proporciona. Atualmente, a universidade conta com 28.830 alunos, 5.516 estudantes de pós-graduação, 1.895 professores e 2.805 técnicos administrativos em educação. O Conexões vai ao ar hoje, às 9h30 da noite. Não perca! E o Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho